Saímos de São Paulo, vamos à Ásia agora para ouvir o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, conversando com a gente direto de Taiwan, recém-eleito para um terceiro mandato consecutivo. O presidente russo, Vladimir Putin, é aguardado na região, na China mais precisamente, para uma viagem oficial agora em maio. A expectativa é clara de que ele se encontre com o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim. Os detalhes chegam ao vivo com o correspondente Luca Bassani. Boa noite para você por aí, Luca. Bom dia a você, Rafael, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Como você bem mesmo disse, o presidente russo, Vladimir Putin, que acabou de ser reeleito para seu quinto mandato, deverá realizar sua primeira visita oficial neste novo mandato aqui para a Ásia, para a China, para visitar o seu principal aliado, Xi Jinping, lá para a segunda metade do mês de maio. Vale a gente ressaltar que durante todas as últimas décadas, pelo menos no período em que Xi Jinping é o líder chinês, e Putin, o líder da Rússia, eles já se encontraram 40 vezes e, obviamente, que selaram já em 2022 uma parceria nunca antes vista, que pode até se expandir para as questões militares. Segundo o que foi revelado por fontes muito próximas ao Kremlin, a visita de Putin seria exatamente para mostrar a prioridade que tem a China na geopolítica, ou pelo menos na política externa da Rússia neste momento em que muito tem se criticado a postura da Rússia, principalmente pela guerra da Ucrânia. Vale a gente também lembrar que ontem, quando nós trouxemos aqui várias críticas de líderes ocidentais sobre o fato das eleições na Rússia terem acontecido de uma maneira pouco transparente, pouco também livre, líderes da China, no caso Xi Jinping, também Narendra Modi da Índia e Kim Jong-un da Coreia do Norte foram os únicos que elogiaram ou congratularam de forma aberta Putin por mais uma vitória para continuar na frente do governo russo. Obviamente que nós acompanharemos essa viagem caso ela aconteça, lembrando que até agora não há nenhuma confirmação oficial do Kremlin que Putin se deslocará aqui para a Ásia no mês de maio, mas fontes muito críveis próximas ao presidente deixaram claro que essa será uma das prioridades dele em fortalecer ainda mais todas as alianças econômicas com a China, que tem sido um dos principais compradores das commodities energéticas neste momento de guerra e de sanções, obviamente impostas pelo Ocidente na Rússia. Além, é claro, de deixar claro aos Estados Unidos e à OTAN como um todo que a China estaria do seu lado em virtude de alguma guerra um pouco mais generalizada para outras regiões do mundo. Nós continuaremos acompanhando. Valeu, Luca. Luca Bassani conversando com a gente ao vivo, direto de Taiwan. Agora são 7 horas e 59 minutos.